O governador Camilo Santana está cumprindo a agenda em Brasília. Nesta terça-feira, ele participou de uma reunião com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, para debater, entre outros assuntos, a transferência das áreas do Porto do Pecém, que hoje pertencem à União para o Governo do Estado. Além das obras do Anel Viário da CE-020 e a duplicação da BR-222, também direto da capital federal, o governador realizou o bate-papo ao vivo, que acontece todas as terças-feiras pelo Facebook com os seguidores da página oficial. Confira os destaques. Durante a transmissão ao vivo, o governador Camilo Santana sancionou a lei que garante a criação de um programa que tem como objetivo criar políticas públicas direcionadas à redução da vulnerabilidade social em todo o Estado. É o programa para superação da extrema pobreza infantil. É o programa de transferência de renda para essas famílias. O projeto foi aprovado pela Assembleia, está aqui o projeto, que eu vou sancionar neste momento em homenagem a todas as nossas crianças cearense. O governador antecipou ainda a data de divulgação do resultado do concurso público para agente penitenciário. Sai amanhã o resultado do concurso do agente penitenciário. Então, amanhã, usem os dedos, aquela rezinha que a gente faz sempre quando vai dormir, pedem uma focinha e amanhã sai. Boa sorte a cada um de vocês que vão conferir o resultado e amanhã sairá o resultado do concurso para mil agentes penitenciários, que foi o concurso do governo do Estado fez. Na área da educação, foi anunciada a criação do Instituto Cearense de Idiomas, que nesta primeira fase deve beneficiar seis municípios cearenses. Nós vamos implantar em Fortaleza os cursos de línguas estrangeiras, Calcaia, Iguatu, Juazeiro, Crateluz e Itapipoca. Esses eram os primeiros seis centros de línguas estrangeiras, que agora em novembro nós vamos anunciar. Já estou anunciando agora, né? Mas em novembro nós queremos inaugurar. O resultado do concurso público para agente penitenciário vai estar disponível nesta quarta-feira no portal do governo do Ceará.